Essa vitória, essa vantagem, quais lições comparando a partida de hoje na quarta-feira com o próximo jogo de Antigua Argentina na Argentina? Eu acho que foi um bom jogo, acho que é uma vantagem maior, mas a mística do jogo, a atração é um bom, tem a gente com a atração que a gente tem a melhor ver, e a gente tem a melhor direção, e a gente tem a melhor direção. Fabio, grande jogo seu hoje, o pessoal tem criticado um pouco, falando um pouco com você, como você recebe isso, e hoje fez um jogaço, foi muito bem, marcando, apoiando, como que você recebe essas críticas, como que você leva isso para o campo? Acabou, estou com menos uns 20 anos que eu sou criticado, então para mim não é novidade, mas acho que ninguém gosta de ficar apanhando a todo momento, a gente sabe que é um ano difícil, não só esse ano, os anos foram complicados para o torcedor, e quem está mais tempo na casa vai acabar apanhando um pouco mais, e se for para deixar a menina do tempo para trabalhar, a gente apoia, sem problema nenhum. Mas eles sabem que podem confiar na gente, que a gente faz tudo pelo clube, faz tudo pelo clube, faz tudo pelo clube, quer conquistar títulos também, enfim, poder melhorar a cada dia, poder melhorar nas atuações, e só a gente, digamos, poder reconquistar a confiança de todos, e é que vai ser um objetivo que a gente vai continuar trabalhando para quem sabe aí que chega a ter uma vez mais tarde, assim. Você é um dos mais experientes do Enem, que há pouco a gente perguntou aqui para o Mostardo sobre isso, e ele disse que os mais experientes têm ajudado os jovens cada vez mais. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esses jovens do Corinthians, em específico do Mostardo, que faz mais uma grande partida, com 17 anos, parece que tem muito mais. É, e é natural ter uma oscilação, a gente conversa bastante com isso, com eles também, saber que vai vir um momento que eles vão oscilar e estar preparados para esse momento, e é natural que, às vezes, você sobe dois, três jogadores, uma equipe mais pronta, né, e esse ano nós temos aí mais de dez meninos na base, né, então eles têm que amadurecer mais rápido, é um processo que, às vezes, vai ter que acontecer dentro de campo, a gente tenta acelerar esse processo, ajudando muito eles no dia a dia, mas são muito bem, que escutam bastante, né, querem crescer, e a gente sabe que na base da vitória é mais fácil para que eles amadurecem. Cabeu, por relação ao ataque, falando da defesa, você apareceu bem no ataque hoje, teve uma finalização, quase fiz o gol, teve um momento que você trocou com o Bidou, foi isso mesmo, o Bidou foi fazer a sua e você foi parar ali no meio da área junto com o Yuri, eu percebi essa movimentação. Com o Biro, né? Isso, com o Biro, perdão. Mas aí depende muito de jogo, né, o Vanderlei, ele pede, ele sabe que eu posso entregar, eu sou um jogador muito mais construtor do que passador, nunca foi essa minha característica durante minha carreira, o Bidou já teve uma outra característica, né, então, né, porque quando eu jogo eu tenho que fazer o que o Bidou faz, e quando o Bidou faz, ele tem que fazer o que eu faço, né, então o Vanderlei sabe dosar, sabe pedir, e hoje era um jogo que, pela formação que a equipe do Estudiantes usava, né, a gente ia ter um pouco mais de espaço com o Flávio, e vai ter jogo que o Bidou acabar passando um pouco mais, não vai ser sempre, mas hoje eu tive um pouco mais de apoio do que nos últimos jogos. Flávio, eu queria te perguntar sobre a sua competição na atividade com o Bidou, como o Bidou fez uma partida muito boa, com o Bidou, 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 com o Bidou. Ah, é um shout, que acontece, eu acho que os dois jogadores estão preparados para jogar, eu procuro ajudar sempre que o Vanderlei me chama, ele também tem evoluído bastante, é um mundo que tem crescido, né, e eu tenho tentado ajudar nessa questão de posicionamento, tecnicamente ele é muito bom jogador, e vai existir esse revezamento para quando eu jogar ou quando ele jogar, tentar manter um nível bom de atuação, é o gol de sair vencedor sempre. O Fábio, fisicamente, como você está agora? Eu estou bem, estou bem, eu estou quase... É que a gente tem um complicado, né, cara? Óbvio que ano passado eu revezei muito mais jogos, né, chegou aquela imagem, e eu sei disso, que quando eu tenho uma semana de descanso, meu nível de jogo melhora bastante, mas às vezes você precisa, são jogos importantes, às vezes você tem que jogar um pouquinho mais, você deixa de fazer alguns trabalhos, mas fisicamente eu me sinto bem, é uma temporada que eu tenho jogado bastante também, e sempre procuro estar à disposição, o que eu posso fazer de recuperação, para estar ajudando dentro de campo, sendo jogando, ou no banco de reservas, eu tento sempre ajudar, né, estar à disposição, enfim, mas me sinto bem, mas obviamente eu sinto uma diferença grande, quando eu tenho um intervalo de jogos, né, eu me sinto mais ativo, mas tenho decisões melhores, né, não adianta negar isso, que realmente, às vezes a idade chega, né, a gente não aceita muito, mas é a realidade. Você deseja de inovação, não, cara, é pior que eu vejo até vocês falando alguma coisa, a gente em momento algum conversou sobre isso, eu comecei a temporada assim, pensando em parar, e esse 99% está na minha cabeça ainda, encerrar, eu tentei desfrutar o máximo possível dessa temporada, realmente não tenho conseguido desfrutar desde o começo do ano, porque a gente tem sofrido bastante críticas, né, mas não conversamos sobre isso, é um ano político no clube, a gente tem muitas coisas para brigar, né, de chegar a uma final de Sul-Americana, quem sabe, tirar o Corinthians de uma situação ruim no Campeonato Brasileiro, para ir lá na frente, a gente ver o que acontece, mas uma decisão muito tranquila, que eu vou tomar, tomar em novembro, né, tentando, tentando me preparar para essa decisão, que a gente sabe que não é fácil.